Com a assinatura das ordens de serviço, começam as obras de reforma e revitalização dos parques Zobotânico e Caieira. O investimento total é de 2 milhões e 750 mil reais. As obras são vinculadas ao programa Linha Verde e os recursos são do Fundo Financeiro de Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Fomplata. A revitalização e reforma do parque Zobotânico, que integra o parque Morro do Boa Vista, representa um investimento de 2 milhões e 520 mil reais. No parque será construída uma unidade de apoio técnico, com clínica veterinária, ala de quarentena, cozinha para alimentação dos animais e novas instalações para os funcionários. O projeto prevê a reurbanização de acessos e duas pontes nas trilhas. O prazo para a conclusão da obra é de oito meses. Já no Parque da Caieira, no bairro Ademar Garcia, serão investidos 236 mil reais em espaço para lazer, academias de ginástica da melhor idade, quiosques, parque infantil, paisagismo, reforma e adequação de acessibilidade aos sanitários da área do Sambaqui e construção de passeio em deck de madeira para visitantes. O prazo de conclusão desta obra é de três meses. No bairro Espinheiros, a prefeitura está implantando o Parque Porta do Mar. A obra inclui a construção e alargamento da rua Antônio Gonçalves, construção do trapiche público com 120 metros de extensão e equipado com deck flutuante, construção da praça com o monumento Porta do Mar, construção de praça com a Academia da Melhor Idade, nova iluminação e novo mobiliário urbano. O valor da obra é de 1 milhão 382 mil reais, com prazo de execução de seis meses.